Você inspira pessoas que te vê, mas finge que não vê. Você inspira pessoas que não te aplaude, mas te copia. Você inspira pessoas que tá ali, te acompanhando, mas não interage com você. Não te curte, não comenta, mas sabe o que eu quero dizer pra você? Continua apostando que você tá bem. Continua apostando que você tá feliz. Porque a tua história serve de inspiração pra alguém. O teu sorriso serve de inspiração pra alguém. Tem gente que talvez se inspire em você, mas não dá um braço a torcer pra falar que se inspira. Então o que que ele faz? Ele te acompanha. Mas mesmo se ele não deixar o like, eu tenho que continuar. Eu vou continuar! Por quê? Porque a minha coragem tá inspirando alguém. Alguém tá olhando pra mim e tá vendo a minha história como referência. Tem gente que te vê como referência. Tem gente que vê o teu trabalho como referência. Tem gente que vê você como referência. Tem gente que vê a tua história como referência. Então continua apostando que você tá bem. Continua apostando que você tá trabalhando. Continua apostando que você tá fazendo aquela coisa.